Se você fosse um cachorro, você colocaria sua cabeça dentro da boca de um tigre? E finalmente, conhecer as duas tigresas que foram criadas por uma cadela. A mordida de um tigre também é uma das mais potentes do reino animal, mas suas armas mais perigosas são as garras. Mas antes da gente conhecer a cadela que adotou dois tigres... Muito bem, eu acabei de chegar em Sombrio, uma cidadezinha muito bacana que fica na fronteira de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. E aqui eu vou encontrar duas tigressas muito bonitas e tentar ter um contato, digamos, um pouco mais próximo com elas. É, e aqui no Circo Brenner aconteceu uma coisa no mínimo inusitada. Duas irmãs tigresas rejeitadas pela mãe foram criadas por um casal de cachorros. Hoje, a relação entre eles é de muito carinho, mas um carinho diferente, eu diria. Pra falar a verdade, é até um carinho meio estúpido, se é que existe isso. E como a pequena cachorra já não dá mais conta de amamentar essas monstrinhas, então a saída é a mamadeira. Mas é bom lembrar que um tigre jamais será um animal de estimação. Porque mesmo sendo adolescentes, essas tigresas são animais extremamente fortes e suas brincadeiras podem machucar de verdade. Outro ponto perigoso são as garras. Reparem no tamanho da pata de uma fêmea de um ano apenas. E minha mão não é pequena não, hein? Agora veja com as unhas pra fora. E se você quer saber se são afiadas, então dá uma olhada no que essa meninona fez na minha calça depois de uma arranhadinha. Ainda ganhou hoje seis moradores ingústricos. São tigres de beigala que passavam dificuldades em Santa Catarina. Os tigres são de um circo que, por causa das chuvas, não estava mais conseguindo tratar os bichos. Sem ter dinheiro para comprar comida, o dono resolveu mandar os animais para esse local em Maringá, onde existe criação de cachorros, mas que também tem um espaço separado autorizado pelo dono para receber o circo. São dois baixos e três fêmeas, uma espécie tigre de beigala, uma tigreza de sumaca, que ainda não foi tirada do caminhão e que, segundo o dono do abrigo, seria a única da sexta no Brasil. A alimentação marca para os animais que chegaram famintos e muito magros. Até que não se encontram em outro local, os tigres vão ficar em Maringá. Legenda Adriana Zanotto A pouco tempo, um acidente fatal envolvendo um tigre chocou o mundo. Um grande siberiano fugiu da jaula no zoológico de São Francisco, um dos mais conceituados do mundo, feriu dois adolescentes e matou o terceiro. Outro incidente famoso foi o caso do ataque contra o mágico Roy, da dupla Siegfried e Roy, em um grande cassino em Las Vegas. Até hoje, Roy guarda terríveis sequelas daquela noite, após muitos anos trabalhando com felinos sem nenhum problema. A gente conhecer os gigantes siberianos, que são os maiores felinos do planeta. Me conta, como é que descobriram o primeiro branco? O primeiro branco foi visto na Índia em 1951 e foi capturado. Ele chamava Mohan, era um macho. Ele cruzou depois com uma fêmea padrão laranja, normal de tigre de beigala. Nasceram quatro filhotes laranja, que é dominante, né? Aí ele cruzou com uma das filhas e vieram os brancos. Todos os brancos são descendentes dessa linhagem. Desse Mohan. É, ou seja, são bem consanguíneos, bem próximos, né?